O Internacional joga hoje aqui contra o esportivo praticamente rebaixado. O esportivo ganhando ainda pode ser rebaixado, basta o São Luís ganhar do Aimoré, aí cai Aimoré esportivo. Então já vem com a corda no pescoço, vem com o time principal, o Inter vai com o time semi-reserva. Tem alguns acréscimos como o Maurício, o Johnny, o Vitão que concentrou, mas o que o Inter quer hoje é retreinar a equipe. A partir de hoje, Mano Menezes quer voltar ao esquema antigo, com um centroavante, um de berada, dois volantes na meia cancha, Maurício circulando, enfim, até que cheguem Arangues e Enervalência, o que vai acontecer em julho. Muita ondinha e tal, Firmino é bobagem, Enervalência ficando na Turquia é outra bobagem, a menos que botem muito dinheiro. O Inter deve confirmar a classificação hoje, vai enfrentar possivelmente o Ipiranga de Enexim e depois a tendência que decida em dois grenais com o Grêmio. Todos dizem no Beira-Rio, não está morto quem peleia. E o primeiro grenal foi apenas uma amostra de que o Inter precisa melhorar, e muito. Tchau.